Oi, Fibazana! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom e hoje vocês há de ficar também, Fubá do céu. Não aceito nenhum triste. A sua vida pode estar só choro e ranger de dente, mas aqui você dá risada. A receita que nós vamos testar hoje é da Compacta Print Chora Sangue. É uma coisa nunca inédita vista nesse Brasil, que é estampar camiseta com pacote de salgadinho. Olha, eu já vi pobre se virar na vida. Pobre dos Estados Unidos, Fubá, também faz isso. Porque o vídeo de hoje é o vídeo lá dos Estados Unidos, que a turma tá se virando lá pra estampar camiseta. Eu fiquei pensando, gente, se der certo, nós não precisamos mais comprar camiseta estampada caríssima. Nós mesmo pode estampar, Fubá. Mas calma, eu quero mostrar, eu quero que vocês vejam o vídeo junto comigo, pra ninguém falar que eu tô tirando coisa da minha cabeça, eu não tô louco. Veja isso junto comigo então, Fubá. Olha lá, ela tá passando um negócio no salgadinho. Eu fui ver o que era que ela tava passando, Fubá. É uma cola que só tem lá nos Estados Unidos. Daí eu fui procurar uma mais parecida nossa aqui no Brasil, né? Que nós não podemos ficar por baixo nos Estados Unidos também. E é uma cola dessas daqui, Fubá. Sabe essas colas de bastão? Paguei caríssimo nessa cola aqui, meu Deus do céu. Peguei só por causa do vídeo, Fubá. Porque se dependesse de colar outra coisa com cola cara, desse jeito eu ia colar com um guspo. Mas peguei pra nós fazer o vídeo certinho, porque não pode tá mudando a receita, porque esses aí são muito mudadinhos de receita demais. Olha lá, ó. Passou cola no pacote de salgadinho inteirinho. Abriu o pacote, tirou tudo. Ai, que salgadinho? Será que é esse, gente do céu? Me deu uma vontade de comer? Eu não sei. Bora aí ver um briguinho tanhado. Olha lá, ó. Ela vai colar o salgadinho na camiseta agora. Gente, eu tô curiosíssimo. Fez uma dobra. Certeza que já trabalhou em loja, né? Foi despedida, mas trabalhou. Olha lá, dobrou certinho, Fubá. Talvez o segredo tá no dobrar. Vamos prestar atenção pra ela poder fazer igual. Olha lá, tem que dobrar com jeito. Porque depois não dá certo. Vocês falam que é eu. Doblou em cima, dobrou embaixo. Tem a mesma coisa de um pacotinho. Olha que belezinha. Olha lá, ó. Certinho deixou. Daí ela pegou esse negócio. Olha lá, ó. Fui saber o que que era. É o Windex. Daí eu fui ver o que que era na internet também, né? Que eu nunca vi esse negócio. É um limpador de janela, Fubá. Daí eu fiquei pensando, aonde que eu vou achar o Windex aqui no Brasil? Mesmo eu sendo uma pessoa tão viajada. Mentira. O mais alemão foi da cidade vizinha. Mas tem sim, Fubá. Só que o nosso chama Windex. É da Veja. E esse também é limpador de vidro, Fubá. Porque se fosse pra buscar nos Estados Unidos, eu ia que jeito. Ia ter que passar por clandestino lá pelo México, né? No que eu pulasse o muro dos Estados Unidos, eu já tinha dois cachorros me esperando pra fazer eu voltar pro Brasil. Eu ia voltar com uma quenta e duas fervendo pra trás. Olha lá, ó. E ela chasqueou o Windex em tudo pra ter lugar. Olha, por cima do pacote, do lado do pacote, dentro do pacote, olha lá, ó. Atrás, na camiseta, gastou tudo o Windex dela. Tem que passar sem dó, sem pedaço. Chasquear como se não houvesse o amanhã. Agora, Fubá, olha o que ela vai fazer. Presta atenção lá. Ela vai levar dentro do micro-onda. Eu não tô acreditando em negócios desses. Olha, gente, não perca um segundo. Fechou o micro-onda e ligou. Ela colocou 30 segundos lá, mas ela tá atendendo. Olha lá, ó. Ela tá olhando. Diz que tem que ficar olhando. Assistindo algum negócio acontecer. Sei lá. Olha, Fubá, a hora que ela abrir agora. Veja só que não teve corte. Olha isso, Fubá. Eu não acredito. Ai, gente. Olha isso. Indescritível. Então, Fubá, eu vim aqui pra lá e testar, porque não é possível um negócio desse. Antes, não é começar. Então, testar, ver se dá certo essa receita. Você precisa se inscrever, Fubá. Tô ensinando você a estampar a sua camiseta. Você nunca mais vai andar com essas camisetas jaguara, de uma cor só, pro meio da rua. Quem já tá inscrito, aperte o joinha também. Não vai doer seus dedos, porque eu quero que seque o dedo de quem der o dislike, viu? Aperta o joinha, querido. Que vai ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo pra mais gente. Aperta o sininho também pro YouTube. Avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos estampar nossa camiseta agora, Fubá. Vamos sair daqui linda e fina. Nós adoro a Regina. Bom, primeiro de tudo, Fubá, vamos pegar essa camiseta aqui. Olha, gente, ação é uma camiseta que eu uso pra dormir. Mas tudo pelo bem da ciência, né, Fubá? Vamos estender ela aqui. Eu tô morrendo de medo. Ai, medo do quê, né? Mas eu tô com medo, Fubá do céu. Eu sou desses. Ó, eu vou usar um pacotinho de Doritos, Fubá. Ele já tá vazio, porque passou uma criança e comeu tudo. É verdade. Ai, gente, eu não aguentei. A hora que eu vi o Doritos, eu comi. Eu não tive culpa, gente do céu. Mas o importante é o saquinho, não é o Doritos que tá aqui dentro. Vou pegar a cola aqui, então. E vamos passar bem aqui, Fubá. Atrás do Doritos. Passar sem dó, sem pedágio. Não vou economizar, porque depois vocês falam assim, ai, não deu certo, porque o Fubá é mesquinho, o Fubá dá tchau com a mão fechada, com o Fubá a mão de vaca. O Fubá quer economizar, mas não é Fubá. Essa cola roxa que eles têm nos Estados Unidos, diz que é igual essa daqui, Fubá. Só que a dos Estados Unidos, quando você passa, ela é roxa. E a hora que seca, daí ela fica transparente. No Brasil, é quase a mesma coisa. A diferença é que eles tiraram a parte roxa. Que a única coisa que fica roxa no Brasil é cachorro com ferida, né? Que a pessoa passa o spray roxo, o cachorro sai correndo pro meio da rua. Ó, é passando bem passado o Fubá a cola. Ele põe num tebu e ele fala que eu não fiz certo. Ai, será que vai dar certo, gente do céu? Tô morrendo curiosidade. É hoje, nós estamos descobrindo uma coisa inédita aqui. Deixa eu colocar aqui, então. Dá pra vocês ver, dá, né? Ai, gente do céu, eu tô louco de curioso, pra ver se vai funcionar. Calma aí, minha amiga dona de casa, calma aí. Se vocês estiverem comendo um salgadinho, alguma coisa, agora já guardem o pacote. Bom, tá colado aqui, Fubá. Agora o que nós vamos fazer? Vamos começar a dobrar. Como que era a dobra da mulher? Acho que foi por aqui, né? Tentar dobrar que nem ela. Dobrar certinho. Viu que ela dobrou com paciência, né? Não foi empelotando a roupa e jogando dentro do guarda-roupa igual você é acostumado a fazer. Tô temeroso, de medo de não funcionar. Ai, você começa a tipocar tudo no meu micro-ondas? Isso que eu tô pensando, sabia? Quando eu era criança, eu fui colocar uma caixa de leite lá dentro pra esquentar. Fubá do céu! Parecia que tava tendo o São João dentro do meu micro-ondas. Foi só berro, meu. A mãe chegou com ela e fez eu engolir a Havaiana. Tanto bateu o menino que a mãe é capaz. Pera aí. Ai, gente. Eu acho que o segredo tá no dobrar aqui, ó. Olha! Gente do céu! Ninguém diz! Olha lá! Quem vê, pensa que eu tô trabalhando na Renner, na C&A, na Magazine Luiza. Agora chegou a hora que eu quero saber. Vamos pegar o nosso vidrex e vamos chasquear, Fubá. Ué, mãe, tá saindo? Ai, veio estragado. Vocês mandaram estragado pra mim, produção? Aí, ó. Não tá coisando? Eu vou moiar o que jeito? agora com a língua? Ah, não! Saiu aqui, Fubá! Pai, mandei a turma embora a situação. Olha lá, ó. Tá saindo, Fubá! Fazer igual a mulher fez lá. Passou bem por cima. Nossa, que cheiro estranho. Isso aqui deve ter uma soda dentro, que só Deus pra ter piedade. Tá cheirando alisante de cabelo. Vou passar dos lados aqui. Passar do outro também. Não parece que ela passou até dentro? Deixa eu dar uma passada aqui também. Vamos virar aqui, Fubá! Vou passar aqui também, espirrando. Gente, esse negócio não limpa vidro. Esse negócio derrete o vidro, né? Um cheiro de alisante, tem um cheiro de fossa. Sabe aqueles alisantes? Você pensa que vai alisar a hora que vem e esticou o cabelo? Vou passar bem passada pra depois não falar ai, o Fubá economizou. Espirre, Fubá! Espirre! Vamos virar aqui de novo pra vocês verem. Dá uma espirrada aqui dos lados como quem não quer nada. Gente, eu tô com medo. Meu Deus, o negócio fedido mesmo. Agora eu sei porque a veja não faz perfume e vai desinfetando. Bom, tá passado aqui, Fubá do céu. Agora chegou a hora. Eu sei o que vocês estão esperando. Eu sei o que vocês estão comendo as unhas. Dá uma espirrada só pra não dizer. Deixa eu apertar bem aqui certinho. E agora nós vamos levar lá no micro-ondas pra ver se funciona. Gente, hoje eu não vou fazer nem a transição do micro-ondas. Eu quero que vocês vejam junto comigo aqui, ó. Pra não ter falação. Deixa eu abrir aqui. Ó, então... Meu Deus, o micro-ondas é sujo. Vai tampar uma sujeira na minha camiseta. Ó, pra vocês verem que é essa aqui mesmo. Nossa, mas eu tô até com tremedeira. Vocês acreditam? Fechar. Vamos colocar aqui um minuto e vou esperar 30 segundos pra nós dar uma olhada. Ai, Fubá do céu. Ai, torce por mim. Torce por mim. E agora? Ligou. Show. E aí, lá dentro. Gente do céu, tá saindo raio. Deixa eu ver. A hora que dá 30 segundos. Meu Deus. Tá quase coisando. Parece que tá grudando, gente. Peraí. Deu 30 segundos. Deixa eu tirar. Peraí. Ai, senhor. Aí, Fubá ficou pititico. O que? O que? Alá. E qual eu? Será que eu deixei? Ai, Fubá. Parece um pacotinho de pingo de ouro. O da mulher grudou. Vocês viram? O meu. Alá, ó. Se eu puxar, sai inteirinho. Ai, gente. Eu acho que a mulher dos Estados Unidos mentiu pra nós. Não adiantou. Ai, dá vontade de passar a língua da mulher aqui agora. Gente, por que? Será que não deu certo? Mas fizemos tudo certinho. Será que eu estraguei minha camiseta? Meu Deus. Olha, deixei 30 segundos certinho. Gente, ela falou. Olha lá. Tá até saindo um pedaço da minha estampa. Ai, Fubá do céu. Será que o Doritos do Brasil é muito vagabundo? Ou a camiseta que não aceita estampa? Ai, não acredito, Fubá. Ou será que o Vidregs e a cola que é muito rasgueira demais que não dá certo? Gente, eu fiquei iludido. Virou um 8 o pacote. Parece que eu achei no lixão na hora que tava queimando. e puxei da brasa. Isso aqui é camiseta estampada, Brasil. Olha lá, só ficou... O quadrado. Ai, Fubá, não acredito. Gente, o que significa isso? Não foi dessa vez. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, escrevam aqui embaixo pra mim. Ó, e se der bastante visualização, se vocês quiserem, eu posso tentar comprar aquele Windex de verdade dos Estados Unidos mesmo. E a cola roxa pra nós testar, fuma, porque nós não podemos ser enganados desse jeito. Imagina, porque nós somos brasileiros e que nós se ferre na vida. Achei que ia sair bonita com a minha camiseta estampada, querida. Mas aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba, assim como quem não quer nada. Traga alguém aqui pro canal, é muito importante que você traga alguém, Fubá. Eu tô esperando você trazer, não faça penura pra mim. Aqui do lado tem dois vídeos, você assiste, assiste um dos dois. E sorria sempre, Fubá do céu. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.